Não querem que o Flamengo seja campeão. Estão fazendo de tudo aí. Você perdeu pelos argumentos. Estão com medo. Como o próprio Ancora aí falou. Que se o Flamengo se ajeitar no mínimo possível com o Tito. Próximo ano vai ser muito difícil alguém bater o Flamengo. Eles estão muito preocupados com o Tito no Flamengo. Está fazendo um belo trabalho. O time está jogando muito bem. Conseguiu corrigir seus problemas. O time está encaixado. Não está aqueles espaços que tinha. Tanto com o São Paulo. Como com o Vitor Pereira. Aqueles espaços entre as linhas. Ficava um buraco. Entra a defesa e o ataque. O time está bem compacto. E isso está preocupando bastante. Teve uma notícia também. Não sei se foi ontem ou foi ontem. Foi até o Paparazzo que trouxe também. É que o Abel Ferreira do Palmeiras. Não, perdão. Foi o Crack Neto que tinha falado que o... Não, foi o Flamengo. Se não me engano foi o Paparazzo Brunet. Que trouxeram que o Abel Ferreira estava apalavrado com... Um time lá da Arábia. O salário de 10 milhões de euros por ano. Estava fechado. A gente não tem essa notícia para afirmar. Tá bom? Outra informação aqui que saiu segundo o portal FlaWeb. O Al-Hayam do Catar. Demonstrou interesse na contratação do atacante Gabigol. Inclusive já sinalizou até uma oferta pelo jogador. O clube do Catar planeja uma investida de cerca de 14 milhões. 14 milhões de euros. Em torno de 75 milhões de reais na cotação atual. Para contratar o Camisa 10. Lembrando que o contrato do Gabigol vai até o final de 2024. E ambos já tinham sentado para fazer a renovação. Só que como teve aquele problema com o Gabigol na extra campo. Isso acabou dando entrave na renovação. E agora com o Tite no Flamengo. Ele não está sendo muito aproveitado. Está levando o banco para o Pedro. E até deu aquela cena que vocês viram no último jogo. Ele sentado observando o jogo. O pessoal está a dar um pouco de pena também em relação a ele. Mas eu creio que ele não vai sair. Ídolo do Flamengo. Eu creio que é muito difícil ele sair do Flamengo agora. Final do ano ele vai ter que parar. Após o Campeonato Brasileiro. Ele vai ter que fazer uma cirurgia. Para tentar a recuperação para o próximo ano. Lembrando que ele está jogando lesionado. Tá certo? Como o próprio doutor Márcio Tanudo trouxe. Estava fazendo tratamento conservador. Mas infelizmente não vai ser... Não vai conseguir resolver o problema dele. Vai precisar de uma cirurgia ao fim da temporada. Se gostou do conteúdo por favor não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais. E G4 Mano Esporte. Nunca tem na descrição. Valeu. Veader. Tchau! 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 O que é isso?